Música Vice-Ministro, Saúde afirma, nomeação diretor em tolo, nebeli-dera, laboratório nacional, baseia, baseia em experiência. Mas que a Associação Cientista Laboratório Médico Timor-Leste considera a decisão ministra saúde, ele é dos reis samaral, deve nomear diretor geral no diretor na enroa, ato lidera, laboratório saúde, Instituto Nacional de Saúde Pública Timor-Leste, baseia em critérios seleção por mérito, não há experiência atual de gestão laboratório saúde, tambacira em médico no enfermeiro, mas betuir vice-ministro fortalecimento institucional de saúde, duje dos reis magno, nomeação diretor geral no diretor na enroa, baseia em experiência no banheiro nomeado hiracné, lá atudo prestação serviço durante fulano, ministério se hale a avaliação, onde substitui falicelou. Doutor Nuno não é experiente os, não é que serviço que Board Leste tem que ver, não é sistema, não é. Doutor Nuno, vai ocupar cargo diretor agora em laboratório, Agora, a direitura nacional da toxicologia, hoje, o ocupante não é nada mais, não é nada mais, não é nada mais, não é nada mais, não é nada mais tomada de posse. Aí tem que clarificar para atuar, pronto atuar o serviço, que é lá. Aí, depois, hoje, hoje, a direitura geral deve ser científica, não é? Mas não é fora do, fora do laboratório nacional. Agora, ainda não é que o departamento ainda, hoje, o departamento ainda não é. Mas, vamos ver, áreas estão, não é? Áreas estão, não é? Hoje, nós temos uma unidade aqui, instituição não é Belé-Láudia. Agora, vamos lá, vamos lá, uma unidade especializada, a gente tem que tahu, é, mas, nós não temos, não é, não é? Para, então, é melhorar o serviço, né? Mas, o gestor, hoje, hoje, a gente tem que fazer um jeito, ele, ele funciona, 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 ele funciona. Diretor geral Laboratório Saúde Instituto Saúde Pública Timor-Leste, Nuno Vital Suárez Ateten, que se crítica a Hira-A-D-B, atua as associação cientista laboratório médica Timor-Leste, Hane-Sanmos Motivação Ida, atua desafiar-ninha, que tem que melhorar o laboratório saúde e a sua experiência em BNIH. O que você questiona quando vai lá e é experiência nessa parte? A questão é como é gerente, né? O gerente é técnico, mas o gerente é para o serviço, né? O serviço é pronto, eu vou nascer para o barrigo e todo o serviço é muito gostoso e é ser na área. Nós é serviço e área administração quase 15 anos. O gerente é parte da administração, não é? Não é que ligam o técnico, não é que é mal que você vai ter. Então, se eu for muito a ser, eu vou nascer para o serviço e é parte técnico, então eu vou ligar o administrador, para depois eu vou nascer programas, né? Agora eu vou nascer para o serviço, né? Além desse jantar ministro da saúde, nomeado diretor Jornal Laboratório Nacional, nomeamos diretor da saúde município do serviço unidade, eu vou ter a sua situação de resenção, onde substituir cargo serviço de serviço, né? E termina o nome mandato. João Carlos Santina de Jesus ZMN. Obrigado. Obrigado.